Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre, claro, com muita alegria que começa mais um programa, mais uma semana com muito artesanato. E olha só quem está aqui, Priscila Miller, vai trazer todos os detalhes do mundo maravilhoso do Pet Apliquê. Como sempre, trouxe lindas peças, deixando o nosso cenário ainda mais lindo, mais colorido. Ainda tem uma aula da professora Carmelita de Pet Work, o programa de hoje está sensacional. Mas antes, eu queria lembrar você, você sabia que a FiliPerson tem uma linha completa de papéis para o seu artesanato? Você que gosta de trabalhar com papéis, olha só que legal, hein? Tem o FiliPaper Classic, que são papéis texturizados de 180 gramas em diversas cores e texturas aí. Tem verde, tem linho, pérsico, telhado, ecografite, granito, craft reciclado, entre outros. Tem o FiliPaper Decor também, que é sucesso aí para vocês, em formato A4, sempre com cores e estampas exclusivas. Tem o FiliPaper Arts também, que são os coloridos em 320 gramas. E o FiliColor, né, que são cores aí em formato A4. Todos os papéis da FiliPerson, prestem atenção, são 100% livres de ácido. Não amarelo e mantém sempre as cores por muito mais tempo. Aprenda com o que você pode fazer com papel e descubra o que ele pode fazer por você. Acesse o site FiliPerson.com.br, sempre trazendo para vocês muitas novidades. Tudo bem, Priscila? Tudo jóia? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Estamos com as novos tecidos, novas estampas da Estilotex, né? Isso, coleção royale essa daí, maravilhosa. Tá uma coleção super estilosa, fina, requintada mesmo. As meninas capricharam, né? Muito interessante aí, parabéns aí o pessoal da Estilotex. Como é que a gente começa a nossa aula? Eu estava conversando com a Priscila, né? Que pediram galinha, né? O pessoal gosta de... Isso, gosta. Galinha é o... Faz sucesso. É, não adianta, né? Não aplique, né? Isso. Então eu vou demonstrar aqui primeiro, Doutor, a facilidade de usar essa sapatilha de bainha enrolada. Para as meninas que fazem pano de prato para vender, a gente tem que ter essas cartas na manga aí para melhorar a venda, a praticidade de trabalhar, né? Então você vai colocar o tecido, né? No caso, o pano de prato, né? E vai enrolar. E vai deixar com que a máquina puxe esse tecido enroladinho aqui. Então você dá uma ajuda no começo para a máquina puxar. E depois é só você ir mantendo a parte enroladinha. Porque ela vai enrolar no mesmo padrão. Isso. E aí você vem trabalhando, segurando, né? Vem guiando. Para poder fazer a bainha. No caso, você vai ajustando, né? De acordo com o tamanho que você quer. Que a agulha pegue. E assim a bainha sai pronta. Né? Então facilita bastante o trabalho mesmo. Né? Então aí agora a gente vai para montar os barrados. Os barrados todos com os tecidos dessa coleção. Aqui eu utilizei um bordadinho inglês para enriquecer também o trabalho. Né? Que eu acho que tudo agrega valores aí. Valoriza, né? Claro. Exatamente. Aqui eu estou usando, Doutor, o Easy Bond da Estilotex para aplicação nos tecidos. Tá? Para o pet aplique. Isso. Então aqui, ó. Eu já trouxe colado. As meninas vão ver que ele tem um brilho. Então esse é o Easy Bond. Ele não cola na mão. Aqui na manta eu trabalhei com aplique arte. Que ele já tem um adesivo, né? Então aonde elas quiserem trabalhar relevo, elas vão colocar a manta daí para formar o relevo. Lembrando que vai cortar um pouquinho menor do que a parte do tecido. Aí a gente põe o ferro para aderir o tecido, a manta. E agora a gente vem tirar essa película aqui de trás. E ela já vem com o adesivo, ó. Então bem fácil de trabalhar mesmo, tá? Então a gente vem posicionando agora. Vamos montando o nosso quebra-cabeça aqui. É sempre bom ter uma pressa pronta, uma foto para tentar lembrar, né? É, um guia, né? Um guia. Como se fosse um guia mesmo. Aí eu fiz uma galinha como se ela estivesse se alongando. No pilates, aí para a mulherada que faz pilates, ó. Já aproveita para vender para as amigas. Olha a carinha dela, né? Aí agora a gente só vem com o ferro. Deixa aí uns 10, 15 segundos, né? E vem passando. Aí a gente começa agora a nossa pintura. O apliquei, quantos segundos você segura? Só para lembrar o pessoal. Uns 10, 15 segundos. 10, 15 segundos e cada um dos espaços. É o suficiente, tá? Isso. Aí agora a gente vai iniciar a pintura, então. Vamos tirar. Ela trabalhando com as tintas de tecido claro da Klex, os pincéis da Condor, né? São os nossos parceiros aí, para você ter uma boa pintura também. Sempre mostra aí os nossos parceiros, tinta de tecido, né? Isso. Aqui eu vou espalhar bem a tinta, para poder usar o carimbo, que as meninas adoram aí, faz o maior sucesso. Facilita também, né? Muito. Facilita bastante mesmo. E a gente tem que procurar facilitar o nosso dia a dia, né? Então é só colocar, apertar um pouquinho. E já sai pronto. As meninas amam, né? Ele sai o molde, né? O esboço, né? Como se fosse um gráfico, né? Aí pensando na facilidade também, a gente desenvolveu os facilitadores, que a gente colocou o nome, para poder facilitar e guiar a parte da pintura. Então aqui a gente vai trabalhar. Também tem cores novas aqui da Acrilex, para a gente trabalhar, né? Os lançamentos. Então tira bem o excesso da tinta. E vamos preenchendo aqui. Isso aí fica essas anuâncias, né? Essas estampas no próprio... Isso. Bem interessante aí. Está o site da Priscila também, apareceu aí. Telefone, né? Pessoal, todo mundo acompanhando a Trelinha TV. Daqui a pouco ainda tem a aula da Carmelita, para o pessoal que gosta do patchwork. O programa de hoje está muito legal. Não esquecendo que no nosso site, no nosso Facebook, você consegue acompanhar o programa, os moldes, os riscos, sempre gratuitamente, lá no nosso site e no nosso canal no YouTube. Então acesse também youtube.com.br ateliê na TV número 1. E a gente vem dando as formas, né? Então aqui, facilitou a parte aberta do bico. Então agora eu venho com a sombra, dando a sombra aqui na parte interna. Então a gente tem que procurar material, tudo para facilitar mesmo, né? O nosso dia a dia. Porque é tudo tão corrido, né, Doutor? É. Até porque se for preparar mais do que uma peça também, facilita demais, né? Demais. Tem que curtir. Assim como a gente também tem que curtir o artesanato, cada detalhe, cada tudo da vida da gente, né? E tudo passa num instante. Aqui a gente faz o detalhe da língua dela. Ela está esbaforida já. Se o Pilatos está cansando ela, hein? Está cansando. Aí a gente vem para os detalhes. É só a gente colocar em cima e a gente vai encaixando. O caseado, né, que você faz em volta de toda a peça, você deixa para o final, né? Para o final. Tá. Aí eu já vou dar a dica também para as meninas. Então a gente vem, ó, e puxa a sombra. Então esse facilitador já vai indicar onde que a gente vai trabalhar a luz e a sombra. Vou pegar um que está um pouquinho mais adiantado. A gente vai fazer o detalhe da unha dela, porque ela tem unha. Então são os detalhes que vão fazendo toda a diferença aí, né? Sempre esfumaçando, né? Você dá esses movimentos circulares também, né? Puxando bem. A gente vem com o branco também. Agora, Ney, se você não colocou enchimento, né? Não. Porque em algumas peças que você sempre traz aqui, uma característica sua é colocar enchimento. Como na sapinha ali, né, ó. Ela coloca enchimento no bracinho. Esse eu só costurei, eu esqueci de falar. Bem lembrado, Doutor. Esse eu só costurei para deixar soltinho, né? Mas não enchi com enchimento. Bem lembrado mesmo. Com plumante, né? Algumas peças ficam legais, né? Acho que é legal essa brincadeira de algumas você trabalhar, né? E outras brincar. Eu quis deixar essa sem mesmo. E as meninas vão brincando com isso, né? Já já vou falar qual é a novidade da Estilotex. Calma, gente. Calma. Calma, mas fique atento aí, que já já vou falar uma novidade para vocês. Vamos mostrar o bordado, Doutor? Vamos. Para elas ficarem enlouquecidas aí, quererem comprar essa máquina para trabalhar mais em casa. Vocês vão ver como vai render o trabalho de vocês. Então, a gente troca a sapatilha. Põe essa sapatilha de ponta aberta, que você vai ver o que você está fazendo. E ajusta o ponto que você quiser. Aqui, no caso, a gente vai usar o 21. Eu vou diminuir o ponto. Aí, você escolhe o ponto no tamanho que você quiser. Que é para o caseado, né? Isso. Vou fazer numa parte escura aqui, que eu fiz a linha branca para poder aparecer bastante. Depois, eu vou falar também da máquina, das sapatilhas, dos acessórios aí que tem feito toda a diferença para quem trabalha com costura. Então, a gente ajusta ela e depois é só brincar. Olha que delícia. Acabou aquele sofrimento de espetar o dedo. Ah, porque o termocolante fica grosso, com a manta. Com a máquina, acabou esse problema, ó. Né? Você ganha tempo também, né? Muito. Eu falo que por mais devagar que você trabalhe na máquina, é muito mais rápido do que você bordar a mão. É, né? Aí, você para. É rápido mesmo, né? E dá um acabamento que parece que foi a mão mesmo, né? Que você fez. Né? E daí, você vai bordar toda a peça, menos aonde está o relevo 3D. No caso, aqui, você vem contornando, né? E aqui, vai ficar soltinho a peça. Quer que borde mais um pouquinho, Doutor? Eu acho que ficou muito claro. Mostrou bem, viu? Acho que ficou bem claro. Mostrou. Tem a parte interna que você também acabou dando uma costura. E valorizando ainda mais esse teu trabalho de pintura com a nova coleção de tecido, que é a coleção Royale. E agora tem uma novidade para vocês, né? Que a Estilotex fez questão de convidar a Priscila Miriam. E falou, Doutor, os 10 primeiros que ligarem agora no 0800 7718395, vai ligando, hein? Receberão uma coleção dessa de tecido Royale. É isso mesmo? Um kit de estampas sortidas da coleção Royale, hein? Anote aí, ó. O pessoal que está assistindo em qualquer parte do Brasil, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, e acredita, pode ser, você pode ser uma delas, receberão um kit de estampas sortidas da coleção Royale, que é o lançamento da Estilotex. Então aproveite aí 0800 7718395, e as 10 primeiras receberão o kit de coleção Royale. Lembrando, claro, que a Estilotex tem uma linha completa de produtos para todos vocês. Tem tecido xadrez, tem vagonite, tem talagarças, tem tecido para pintar, tem piquê, tem aí, você está vendo, o Easy Bond, que é um sucesso aí, muito legal. Produtos aí que auxiliam a fralda soft, toalhas, lavabo, muito legal. Tecido Jutex. Então acesse o site da Estilotex, tem o Facebook da Estilotex, tem o Instagram, para vocês ficarem por dentro de todas essas novidades. Não esquecendo que os 10 primeiros que ligarem no 0800 7718395, continue tentando, quem sabe você não vai ser uma dessas 10 primeiras pessoas a ser atendida, né? Às vezes o telefone dá o culpado, você continua tentando, e aí, quem sabe você não recebe aí essa nova coleção, que é a coleção Royale. Anotou? 0800 7718395. 0800 7718395. Está aí aparecendo também o site da Estilotex. Bom, falamos das máquinas, né? Eu queria mostrar a máquina de costura, que é essa máquina que é a Singer Patchwork, e nesse mesmo telefone você tem informações das sapatilhas, dos acessórios, né? Tanto essa sapatilha de baia enrolada, como também vários modelos de acessórios. E o que é interessante, que a gente comenta bastante, é que esses acessórios servem até em máquina de costura mecânica, viu? Não necessariamente da Singer. E nós temos aí vários modelos de DVDs, a Priscila tem até um DVD conosco, mostrando como você utiliza desses acessórios, dessas sapatilhas, até em máquina de costura mecânica. Tem plantão agora mesmo, para você poder adquirir, pelo 0, operadora 11, 38881300. 38881300, para você poder adquirir todos esses acessórios, essas sapatilhas, ou até mesmo a máquina de costura, que é a máquina da Singer, a Singer Patchwork. Bom, vamos falar da Rimac, hein? Porque quando a gente fala da Rimac, você de casa pode ter uma renda extra, pode ganhar dinheiro com a Rimac. São mais de 35 anos trazendo para vocês histórias de sucesso. E eu quero falar da Stamp Core, que é a única máquina do mercado que garante alta qualidade e estampa mais de 50 tipos de produtos. Um monte de opções incríveis para você faturar. Está vendo tudo isso? Acompanha também a Stamp Core Kit de Sucesso. São mais de 500 itens para garantir o seu primeiro estoque completo. Você vai vender para aniversários, empresa, casamento, vai pela internet, vende loja. Você vende em tudo que é lugar para o Brasil inteiro. Agora você vai mudar a sua realidade de vida trabalhando em casa, cuidando da sua família e ainda tendo complemento de renda. E ainda vai parcelado tudo em 12 vezes sem juros. Você que está acompanhando o nosso programa, é muito importante entrar em contato com a Rimac. São três opções de kit. Tem o ouro, prata e o bronze. Não tem desculpa, cabe no seu bolso, até porque você vai poder parcelar em 12 vezes sem juros. O telefone é o 0, operadora 11, 3030-1300. Aproveite e tire todas as suas dúvidas no 0, operadora 11, 3030-1300. É legal a gente falar da Rimac, que auxilia muitas pessoas como você, que querem uma renda extra e a Rimac dá todo o aprendizado e estará sempre do seu lado. 0, operadora 11, 3030-1300. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a nossa dica de hoje com a Carmelita e na volta eu mostro mais peças da Priscila Miller para vocês. E a Carmelita vai trazer para vocês uma linda bolsinha aí, para começar o ano já, quem sabe, trazendo muito patchwork. Bom dia, Carmelita. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso ateliê. Um bom ano para você, com muita alegria, com muito patchwork, com muita costura, não é mesmo, Carmelita? É mesmo, muito obrigada para você também, Doutor, que seja um ano de muita ateliê. Fala um pouco dessa peça, Carmelita. Então, é uma peça super fácil de fazer, ela é bem prática e a gente aproveita retalhos de tecido, né? Então é um reaproveitamento de tecido, que a gente, os patchwork tem muito. Todo mundo tem lá um espacinho com muito patchwork, tecido aí separado, então vai para essa peça. Daqui a pouco tem uma aula de bonecas também, linda, com a Mônica também, a Mônica participando do nosso festival de bonecas. A Carmelita também, sendo uma das nossas professoras também, no festival de patchbolsas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse festival, mas vamos para a nossa primeira aula, a Carmelita aqui, de 2017. Como é que a gente começa a nossa aula, Carmelita? Então, Doutor, aqui nós vamos matelassar a medida, né? De 35 por 25, que vai dar essa peça aqui, as duas peças, tá? Só para mostrar para o pessoal, matelassar aquela costura paralela, né? Com R1, né? Ou uma manta fina, né? Porque, como ela é muito delicadinha, pequenininha, não pode ser muito grossa, tá? E aí você vai cortar na medida do molde, né? As duas partes, aí nós vamos colocar o zíper, tá? O zíper é 18 centímetros e eu vou colocar o acabamento do zíper aqui, ó. Então, você vai colocar direito com direito aqui, alfinetar. Escuta esse dia dentro do zíper, tá? Então, aqui você passa um pedinhozinho de máquina, né? De um lado. Opa! E do outro lado também, tá? Aqui, doutor, você vai achar o meio do zíper e vai dar uma picotadinha aqui, tá? Dos dois lados, tá bom? E aqui você vai achar o meio. Essa peça aqui é do forro e ela é dobrada aqui. Tá escrito no molde, tá? E aí você vai encaixar aqui e fazer assim, ó. E vai alfinetar de novo aqui, ó. Aqui, doutor, você vai trocar o pezinho da máquina pra aquele pezinho de zíper. E vai passar uma costurinha aqui. Legal que esse pezinho dá uma firmeza, né? Facilita. Facilita. Quem não tem facilidade de colocar o zíper, é bem prático. Feito isso, olha aí. Aí você vai fazer do outro lado. Só que aí você vai pegar esse forro, pôr no meio e a parte da frente também, tá? Então, direito com direito do zíper aqui, ó. Alfineta. E vamos passar uma costura. Também com o pezinho de macro, tá? Então, doutor, terminando aqui, a gente vai bater um pezinho de máquina aqui embaixo também. Já se rebatendo a costura. Rebatei na costura, tá? Agora, doutor, a gente vai encaixar esse aqui no forro. Ó. No forro. Lembrando que todas as medidas, assim como o molde, estarão disponíveis no nosso site, atelianatv.com.br. Tá? Alfineta. E aqui, nós vamos trocar o pezinho. Não vai esquecer, porque esse não quebra agulha. E nós vamos fazer um zigue-zague ao redor todinho da peça, aqui, ó. Fazendo isso, doutor, eu fiz uma alcinha. A alcinha, eu cortei 5 centímetros, dobrei como se fosse um viés, assim. Ó. Cortei como se fosse um viés, dobrei e passei uma costura aqui e outra aqui. Aí, ficou assim, tá? Aí, a alcinha, a gente pega, dobra, e coloca aqui do lado do zíper. E faz um reforço, uma costura de reforço. E essa alcinha aqui, ó, pra não costurar, a gente encaixa aqui dentro do... Da peça, aqui, ó. Tá? Aí, você vai colocar a parte da frente, direito com direito. Aquele do matelassé. É o matelassé, tá? Vamos alfinetar. E aqui na parte de baixo, doutor, você começa pra deixar uma abertura, tá? Você faz com um pezinho de máquina, arredor todo, ó. Enquanto a Carmelita vai costurando, vamos aproveitar, então, já passar o telefone dela, que é o 0, operadora 11, 284-6671, 284-6671. E o Facebook da Carmelita, é o Carmelita Cruz, cara, todo mundo lá, visitando o Facebook da Carmelita, que trouxe aqui, gentilmente, aqui pro nosso programa. Além da aula, né, muitas bolsas e lindas peças desse mundo maravilhoso do Pet Work, que cresce muito. Agora, você vai dar umas picotinhas, assim, onde que tá as curvas, né, e virar. Aí, já tá prontinha a bolsa. Tira a pontinha aqui. Aí, por esse buraquinho, desvira ela. Um palitinho, uma tesoura, mas tem que tomar cuidado só pra não... nas pontas, né? Isso. Olha a peça da Carmelita, como é que é, como é que é, meninos? Ó! Aí, você acerta bonitinho, e aqui, você vai passar um pezinho de máquina na costura e colocar um botãozinho. E ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A abertura aqui e um bolsinho aqui, ó. E aqui, você pode usar retalhos que você tiver em casa, que você aproveita, né, que aí dá pra fazer lembrancinha, pra dar pra amiga, com a turminha do banco. E a Carmelita trouxe uma peça aqui em outras sugestões de cores também, já que você vai utilizar os retalhos de tecido que você tem em casa. Agradecer a Carmelita, mais uma vez, que sempre participa dos nossos festivais. E falando em festivais, a Priscila trouxe a peça que ela irá ensinar no nosso festival de Petitudo e Pintura. Peça essa linda, que ela trouxe aqui, pra vocês que participarem do festival, vão aprender essa peça e muitas outras novidades. O festival será no mês de junho, em Budas Artes, e a Priscila será uma das oito professoras que estarão conosco nesse festival. O legal desse festival é que você faz cinco peças lindas e exclusivas. Pra se inscrever, todo mundo já sabe, é o 011-3888-1308. Ou mande uma mensagem pra esse telefone de WhatsApp e você poderá se inscrever e viajar conosco. Obrigado, Priscila, a você pelo carinho e pela audiência. Beijo, 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 beijo. Tchau, pessoal. Valeu!